Ouai... Oi... Eis e galera aqui é o Shok, se inscreve o meu canal e se inscreva na minha caldade e ai wayway principle Intel matando o cara sendo propaganda aqui, mano mal sabido que é RG w Warface news vem à EVOLTA fella pale de gravar naamba Para não eu só sei saber My head tem que mandar o vídeo nossa olha o roger aqui é o roger opa tela ai se a gente perder o audio aqui ta em cima ta em cima over oh não, tela ai over pra mim aparecer no seu vídeo oi tela, cadê você? vai meu corpo você realmente apareceu no meu vídeo vocês são o ruim mano na moral pera ai faz o seguinte, ruxa um eu vou ruxa dois mano, a dois é meu mano ela bate com a bunda no chão o que é vinho? umbigo feio mano é mano é dois em é um ta escutando coisa subiu todo mundo cara subiu tipo em cima nossa levei só um mano subiu todo mundo eu gravei isso que aconteceu agora subiu geral vei o cara teleportou pra baixo taca nade kevin, taca 3 nade opa médico em cima saiga em cima de você choque a gente vai perder essa porra vei tudo em cima relaxa tua paulada desceu o médico se eu ganhar esse round vai ficar tão bonito vei puxei vss cê tá vss não cara não tem nada pobre cê não tem aug será que eu vou ter que ruxar um também cara aug não tinha aug em 2013 cara ah ta nem tinha arma permanente ainda nossa eu achei que ele tivesse comprado sei lá ah agora é dois bombase 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 ah mano é isso cara caralho quer tentar dar um pé? quer tentar dar um pé? dá pé lá sim então vem então vem então vem pede um ou dois tem em cima tem em cima vai da pé rápido que pede um aqui meu cu ai meu deus mano vai perder essa merda mesmo vou ter que puxar o fuzil vai vai da merda isso aqui em cima Kevin puxei fuzil ai ta onde? ta em cima aqui em cima? em cima? ai moleque ao vivo olha a clay ai vai da confia confia não vai da desiste dessa partida na moral se rende ai meu deus cara que que foi isso não? eu não vi você tem microcefalia? eu não vi cara vou pichar médico também roxão eu não vou pôr a 2 sei lá não relaxa vamos deixar eles abrirem 5 a 0 e a gente vira ta pra dar mais uma assim eu vou pichar médico leva o médio leva o médio eu vou ter que try harddown essa merda voa meu brush voa meu brush nossa não ai cara olha isso voa voa meu deus vai se foder mano roger 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 calma cara pelo cara de 1200 1200 de delay quem? potens ah ta voa se foder meu irmão potens ser foda 1200 de delay joka tensa mano cala a boca vem os cara la 200 300 e pouca 1.250 hahaha é tipo depois do km Quando ele mata ele ele começa a atirar mano Ah meu to com medo cara, me ajuda gente Nossa o cara atacou, lança granada em mim também Vou sair do bomb cara, ah ah eu saio do bomb cara Ah olha isso cara Cadê o anão cara? Cadê o anão cara? Boa Shox Sai! Vamo até ir dropado Vem resta Shox Em cima em cima Se perder é lixo Sai daí, sai daí, fica de volta Fica suavão ai Cuidado em cima Tá Não, não dá Tô sozinho peraí Nossa Eca, bicho Ou, 4 a 1 vei, porra Relaxa o que eu falei sobre o 5 a 0 Você quer zoar? Então vamo zoar então Vai Não zoar, eu quero ganhar rapá Bomba adquirida Faltando granada Morri Meu Deus, pinei muito Vai subir, vai subir, vai subir, vai subir É GG cara Não GG Só GG Ah meu Deus, oh não, cê Meu Deus, meu Deus Era óbvio que eu tinha morrido pra alguém ali né cara, olha onde meu corpo tá Ah, botar cupim ali porque tu tem 1250 de delay Vou puxar sniper também Fazer outro Nossa, aqui fica da puta Sério cara, que não vai perder cara Tá aqui, tá aqui, não vai Vou fazer o que com os dois lados Sério que não vai perder cara Vou fazer o que com os dois lados Oh cara, olha isso pessoal Meu Deus cara, é sério que não vai perder cara É claro que você tacou a menos Meu Deus cara Ai carai É o mapa, é o mapa, relaxa É o mapa, é o mapa, relaxa Mas tô montando teu pro caralho Eu sou bom pra caralho nesse mapa Peguei aqui Faz hold nessa merda mano, não perde essa porra Pelo amor de Deus Sai, sai, deixa que eu dou cara É, qual é, eu garanto Acosta, costa, costa Você viu o fuzil Tem na nossa base Não sai, eu... É nossa, viramos Relaxa mano, tá ganha Ó o Potem se matando agora, GG Sai até o Potem se matou Sai todo mundo, sai todo mundo Ele viu tudo errado Nossa Tô puto Tá perto de um alguém aí Isso aqui hein, sobrou Sobrou, anda Corre moleque Onde seria escuro? 100k3 pessoal, 100k3 Peguei bom Agora o próximo sobe em geral lá na 1, sabe? Deveu o médico Nossa Aí Kevin Vem, agora sobe lá na... 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 Não? Lá na 1 Tô pra gerar o 2 de novo Início da rodada Do pé de 12? É quem foi da pé de 12, só eu véi Nossa, que pé doente Nossa, que pé doente Curtiu né, curtiu, curtiu, pra falar Da pé de 1 Boa shot Esses shots é God Do pé de 12, meu Deus Cai um fuzil lá, vou ganhar dele Não, porra Boa, 100k4 pessoal Da vida Ó, tá lá, tem outro cara lá Ah, morri Tô pra gerar nejo Não sei ganha nada Ah, vou que não sei ganha também Cuidado com o pé costa aqui Tem jeiro ali embaixo Full hit Deveu o engenheiro Subiram aqui, costa Full hit costa Falei, médico costa aí Boa, outro desceu, outro caiu Tá bem irritado Tá ganho, galera Calma, 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 calma Tá marcando de longe Voltou Tá ali na portinha, cara Não sei onde é que tá Ah não, tela eu, velho Pra aparecer Ai meu Deus, vai o mendigo Cadê tu? Vai Ó eu aqui ó Só não faz bosta de novo Que nem tu fez da outra vez Não, quem vai matar vai ser eu Tela eu E ó Tô até lá Tô até lá do É o louco Só por isso que vocês tão pedindo Eita porra, tem uma clay aqui dentro Ai Nossa Meu Deus, tu tá miado Ah, ele tava for shift Tá lá Tá embaixo aí, no mesmo lugar Escola baixo Tô até lá Tô até lá Tô lá Ó o resto, Kevin Olha que resto Ele virou hein Nossa, falei que eu ia matar Inimiga eliminada Não consegue, agora Tô 4-8, cara Fazer o que, Kevin? Cabe de novo Fazer um suicida são os melhores? Não, seu louco relaxa, todo nosso se pera aí, mano uopa tem engenheiro? não, né? tem aqui marcando, subiu, subiu, subiu engenheiro, deita aí, over, deita aí engenheiro na frente vocês meio, rente, rente, não tira, não tira, não tira vai, 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 mata tem mais um ar Joga com a E-Watch, pra E-Watch. Baixa o que? Tem um... Fuzzy. Resta eu, resta eu. Resta o Fuzzy. Abaixa, abaixa. Boa, louco, moleque. Boa, moleque. Vocês vão subir costas de novo aí. Relaxa, vai lá. Dá pra me ressar. Ah, você tá carregando, relaxa. 70, 80... Olha como eu sou bonita, morta. Condu da foto. Eita, porra. Cadê? Vamos virar? Não, né? Pera aí. Ó, um minuto, hein. Não pode fazer isso aqui. Vamo. Cai. Vamo, vamo, vamo estourar esse bomb. Ah, tá. Como ele pisou no smoke? Bomb, tá bombe. Valeu, irmão. Só pegar ele. Só pegar ele, só pegar ele costa. Só pegar ele costa. Piu. Pô, filha da puta. Caralho. E agora? Como é que vai ser a marcação? Ó, vamo fazer assim, ó. Vamo fazer todo mundo na 1. Todo mundo na 1. Todo mundo na 1. Todo mundo na 1. Isso aí. Início da rodada. Com certeza. É que eles só perderam 2. E não da cara, deixa eles virem. Ah, se eu rushasse, eu ia levar uns 3 aqui. Só um. Corre não, Shaxx. Ah, olha aí esse sniper base, cara. Ah, morreu. Cê tá entregando ou doente? Vai te mudar, mano. Cê tá doente, cê é óbvio que ele vai fazer isso. Olha, não. É o louco, é o... Tá no meio aí. Boa, não. Linda. Dá vida, dá vida, dá vida. Aí. Costa não. Ali na aberturinha. Isso aí. O que que eu falei, mano? Aí, ó. Pessoal. Eu quero que se foda tudo, mano. Pessoal, deixa o like. Eu quero é a adrenalina. Minha pica. Não falei, mano. Na moral, me deixa um like só por dia que a gente quer virar. Cê gravou, né? Cê gravou, né? Cê gravou. Esqueci de botar pra gravar. Ah, não. Cê tá zoando. Putz, tô zoando. Choczão. Choczão. Hihi.